Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laura Mota e você é quem? Hein? A Lara Georgia. Ah, ela é a Lara Georgia, essa lindeza, essa gostosura de sobrinha minha. E hoje o vídeo vai ser com ela, é a formatura dela. E eu vou gravar aqui pra vocês tudo passo a passo do que eu vou fazer nessa cabeleira, do que eu vou fazer de maquiagem, vestindo ela. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, se vocês querem acompanhar, vem com a gente, tá bom? Até daqui a pouco. They ask, I give you up. Can't hear them all, cause I've been there all night. I've been there all night. And my world, they got me walking side to side. I've been there all night. I've been there all night. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. And my world, they got me walking side to side. Música Eu fiz as trancinhas aqui nas laterais Deram três, seis, sete, oito, nove trancinhas E agora eu vou vir aqui pro topo, ó Que vai dar quatro trancinhas aqui Pra não ficar ralinho aqui, entendeu? Como diz a minha professora Daniela, é pra não ficar aquela água de salsicha Então vamos começar Aqui eu vou fazer a box braid normal, tá bom? Música Pessoal, terminamos Foi tudo bem, Lara? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Ó Será que vai? Terminamos Ficou cheinho o rabinho Vou pegar uma trancinha pra passar aqui em volta Pra esconder a liguinha Ih, agora vamos fazer o baby hair, né? Porque Olha lá, Lara Vira a cabeça Olha o tamanho do rabinho que ficou Que lindo Deu bastante trancinha Vamos fazer agora o baby hair Música 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 Pessoal, chegamos ao final dessa produção E olha como que ela está arrasadora Olha isso, gente Tá muito Kim Kardashian Essa menina Meu Deus do céu Olha Gente, esse azul foi ela que escolheu, tá? Não tive intenção Não tive nenhum incentivo Eu simplesmente mostrei as cores de cabelo que eu tinha E ela falou Eu quero azul Pessoa tem, né, meu filho? Autonomia total Ela sabe o que ela quer Mas tá aqui pra brincadeira E sim para negócios Espero que vocês tenham gostado Ela ficou quietinha, tá, gente? É o que eu falo Ela não deu trabalho de boa Ela só queria que terminasse rápido Mas não Doeu, Lara Nem um pouquinho? Tá sendo sincera? Você indica para as coleguinhas? Então fala assim Eu indico Eu indico Curtiu? Curtiu Então fala pra eles Compartilha Compartilho Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu like E valeu, tchau, tchau E valeu, tchau Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Sério, vocês tenham gostado Beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau